Pode SambaCast Quer agradecer do Gueto Pela parceria aí E pela confiança, tá no projeto com a gente Beleza? Quer conhecer o do Gueto? Vou deixar o link na descrição do Instagram deles Pra você estar conhecendo e fazer os seus pedidos Beleza? Você tinha feito o fundo de quintal E foi fazer Ao Migneto Saíram, caberam o fundo de quintal Aí fui gravar Vou preparar agora o Migneto Aí O Almi não queria O Almi, sei lá, ele sempre foi meio cabreiro O negócio de aparecer muito O problema dele lá Aí eu digo, não Aí um dia o Almi apareceu lá com uma música O pagode rolou E ele apareceu com essa música lá E apareceu assim Os habitantes da terra Estão abusando Nosso supremo divino Sobrecarregando Fazendo mil besteira E o mal Sem termos divo E só se lembra de Deus Quando estou no perigo Aí eu Deixa comigo Eu tirei tom Eu mesmo tirei tom Eu fiz tudo Eu fui pro estúdio Almi Peguei ele em casa Falei Não, você só vai botar voz Eu já fiz tudo Igual Citei com o Jorge Aragão Aí Levei ele pro estúdio Fui na casa dele Peguei ele Canta aí Ele falou Pô, mas já tá pronto Aí ele Mandou O saco cheio Então depois do fundo Foi o Almir E a galera da raça brasileira Não Você juntou É depois disso Mas eu quero chegar lá Vou chegar no raça brasileira Eu sei que é novo Ah, depois disso Vou chegar depois disso Quando eu cheguei com o Almir Gui Neto Eu Bom, vamos agora pro Primeiro aí gravei na RGE Eu gravei Tinha gravado dois discos com ele Pra pela Quintel E pela Que foi o Suburbano E o E o E o E o Chave do Perdão Ficou Ficou legal Tal É Orai por nós Dos cativos Danê, danê Ele cantava essas coisas assim E aí Foi um pouco de sucesso Aí Falei Meu irmão Vamos agora pra outra gravadora Aí eu gravei o disco de boia com ele Depois que mataram a jibóia Jarará Cadê que rola Depois que mataram a jibóia Aí foi várias músicas de sucesso Naquele disco tudo Com a rádio Dando aquele apoio e suporte Dando aquele suporte Eu gravava Já mandava a fita pro cara O cara já executava E o pagode foi crescendo assim Aí eu Vamos agora pro terceiro disco e tal Aí terceiro disco Aí acabou de tudo Aí fui gravar com ele O terceiro disco Várias músicas desse jibóia Foi muito sucesso Aí Veio o terceiro disco Aí comecei a escolher o nome Fui pegando o repertório Tal, tal Um dia ele chegou lá com uma música pra mim Meu compadre Peguei essa música lá Boa Não tá doido pra mim entender Não sei como é que é Esse negócio aqui Mas é boa Tem que ver Aí eu fui lá onde os caras cantavam Levei meu gravadorzinho Aí os caras Uma roda cheia lá Lá no morro Olha, fomos na dança do cachampo Chalavão Sarabá Então dá meu dedo Que eu quero ver Vocês andavam amanhecer Onde é pra valer O samba tá valendo Onde é pra valer O samba tá valendo Aí meu compadre Aí meu compadre Aí meu compadre Aí meu compadre Aí batucada comigo Fui lá Eu gravei lá Aí eu Peguei aquele povo Que tava lá E levou pro estúdio Levei pro estúdio Bidubi Um desautor E tal Mas eu botei em ritmo de samba duro Não era Ela era bem jongo Eu transformei Eu mesmo fiz em casa Cheguei perto do maestro Falei assim Meu maestro Eu não quero mais nada Eu só quero um banjo O sul da percussão E blá 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 Mas não tem nem introdução É Vamos na doça do caçumbo Aí beijê Olha vamos na doça do caçumbo Aí assim rolou Vamos agora Do mesmo disco Aí eu Aí veio essa Oh Insensato destino pra que Quanta desilusão Meu viver Eu quero a fé Cante comigo Feliz ao menos uma vez E conseguir O acalando A paixão É bom vamos lá Foi desprezado e magoado Foi alguém que a Canta aí galera Vamos lá Foi desprezado e magoado Foi desprezado e magoado Foi desprezado e magoado Foi desprezado e magoado E assim foi E aí chegou essa música pra você Eu peguei Daí há muito Esse repertório todo Do fundo Do fundo Do Almi Você sempre escolhia O que me chama atenção Renan É O que me chama muito a atenção É essa Sensibilidade Vamos falar assim De acertar os repertórios Muito Porque não são músicas Não são sambas Vamos falar assim Que tocou Um ano Dois anos Eu tenho 38 anos de idade Hoje Eu canto esse samba Até hoje De criança Até hoje Todo mundo É uma coisa que vai Eu vou morrer Vamos falar assim Mas eu já pensava nisso Meu querido Exatamente O que me chama muito a atenção Quando você ouvia a música Você já tinha essa Sensibilidade